DJ Crisinho O melhor DJ do Brasil Segundo a sua própria mãe Oh Senhor, tu me sondas De longe me percebes Sabes tudo que eu quero te falar Em tua mão tens todos os dias Se eu subir ao céu Vou descer ao mar Mesmo ali tua mão me guiará Tu és a resposta Eu não temerai Pois tu estás comigo, eu sei Nada vai me faltar Não temerai Em meio a tempestade, eu sei Não irei naufragar Tens todos os dias Oh Senhor, tu me sondas De longe me percebes Sabes tudo que eu quero te falar Em tua mão tens todos os dias Se eu subir ao céu Ou descer ao mar Ou descer ao mar Mesmo ali tua mão me guiará Tu és a resposta Eu não temerai Eu não temerai Pois tu estás comigo, eu sei Nada vai me faltar Eu não temerai Eu não temerai Pois tu estás comigo, eu não temerai Pois tu estás comigo, eu sei Nada vai me faltar Eu não temerai Em meio a tempestade, eu sei Não irei naufragar Tens todos os dias De és todos os dias Vens todos os dias Vens todos os dias Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, ah 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 Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as éguas Como um abrigo do deserto Como flecha que acerta o algo Eu quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Revanta-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me Sonda-me 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 Sonda-me, Senhor Transforma-me 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 Ponte sobre as éguas Como abrigo do deserto Como um abrigo do deserto Sonda-me 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 Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra escondi Minhas vestes do sangue lavei E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti E a vida te consagrei Meus doze talentos são pra te servir Meus dois preciosos são teus Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refiro ao ouro Vem tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar A tua palavra escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra escondi Minhas vestes do sangue lavei E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti E a vida te consagrei Meus doze talentos são pra te servir Meus dois preciosos são teus Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refiro ao ouro Vem tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor DJ Crisinho Quero ser bem mais do que eu sou Uma glória em meu rosto brilhar Uma glória em meu rosto brilhar Me torna Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me importar Eu não posso me importar Eu não posso me importar Tenho adoração no meu dever Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que eu sou Um adorador por excelência Me torna Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Tu és a razão do meu viver Eu não posso me importar Tenho adoração no meu deveria Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me importar Tenho adoração no meu deveria Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Tchau, tchau